Boa tarde a todos. Bom, o meu negócio se chama Atina, é uma empresa de ativos naturais. A gente fabrica ingredientes para a indústria de cosméticos e para a indústria também de fitomedicamento e alimentos. A gente começou com um produto que foi um produto que teve um problema em 2000. Em 2000 foi citado nas páginas policiais do Globo como um produto clandestino, citando os compradores finais disso. Mencionou antes os compradores a Natura, a Basf, a Merck. E desses todos, quem se importou na oportunidade de tomar alguma atitude quanto a isso foi a Natura, que suspendeu a compra do produto e, na época, me contratou para fazer um diagnóstico daquela cadeia produtiva, e saber que ela tinha sido citada ali. Então, a partir disso, quatro anos depois, eu montei um plano de negócio baseado nesse produto e apresentei, então, para financiadores. A gente foi financiado um tempo pela Votorantim Ventures. Hoje é a Votorantim Novos Negócios. E depois a gente, então, saiu da Votorantim e tem sócios que são hoje o Felipe, Raisto e a família Clabin e o Francisco Luna. A gente, enfim, a partir do plano de negócio, hoje a gente tem seis anos de existência. A gente enfrentou uma série de problemas. Eu vou apresentar rapidamente como é que é a estrutura da empresa e o produto que a gente fabrica. E depois vou falar um pouco mais dos problemas que a gente enfrenta e, enfim, o que a gente imagina para o futuro. Aqui é a fábrica. A gente vê aí um galo que está cercado pela linha vermelha. A gente processa uma madeira de uma árvore que se chama candeia. Essa árvore, a gente extrai dela um óleo essencial. E a partir do óleo essencial, a gente obtém uma fração desse óleo, que é o que é vendido para o cliente final. Essa é a candeia e tem uma foto dela ali em cima. Uma florada. Esse é o viveiro de mudas que a gente tem na nossa fazenda em Carrancas. A gente faz lá um plantio que hoje está com uma coisa em torno de 60 hectares plantados. Ciclo de crescimento muito longo. São 15 anos que a gente imagina para poder cortar a árvore. E a árvore, a gente, a exploração da matéria-prima na floresta, a árvore precisa ser cortada. Ela não rebrota. Então, é um manejo no qual a gente avalia o potencial de um candeal, que é uma formação que a candeia domina. E, então, faz uma proposta de exploração, um plano de exploração, chamado de plano de manejo, que é submetido, então, aos órgãos de licenciamento ambiental. Lá em Minas é o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas. O IBAMA também participa dessa cadeia de aprovação, numa região na Serra da Mantiqueira, onde tem uma APA da Federal. E a Universidade de Lavras também tem que dar palpite nesse processo. Aqui é o... Enfim, a fazenda que a gente tem ali, o plantio é até 2007, essa área vermelha, a área plantada. Nessa fazenda foi o que a gente começou, a gente fez o primeiro plano de manejo. E essa é a fazenda que foi certificada pelo FSC, o que deu para a gente, então, a oportunidade de vender, de fornecer para a Natura. Então, a gente fornece para a Natura, ela tem uma linha toda baseada na Candeia, a Sr. N usa os cremes de barba e tem uma linha de maquiagem que usa, chama linha Diversa. E a gente, então, fornece basicamente para a Natura aqui no Brasil. E o grosso da nossa produção vai para a Alemanha, para uma empresa que chama Simrise, que é uma empresa das quatro grandes desse mercado de flavor and fragrances, que é a Simrise, de Valdan e a FF Firminich. Então, a Simrise é uma distribuidora europeia, ela compra da gente o óleo bruto e processa lá. E aqui para a Natura a gente vende o produto final. O rendimento do processo, que é um... O problema todo, um dos problemas dessa cadeia produtiva é a questão da madeira e trazer essa madeira para a fábrica. E isso é um processo muito complicado, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Essas fotos são dos candeiais, como é que se dá a exploração. A madeira ocorre no topo de serra, em Minas Gerais. E o topo de serra é um lugar que, em geral, a gente não consegue chegar com caminhão. Então, a madeira é escoada via tropa de burro e depois vai para trator, depois para um caminhãozinho maior, depois para um caminhão truque, que é o que chega na fábrica. Então, esse é um processo extremamente braçal, tem que ficar jogando madeira de um lado para o outro, muito intensivo em mão de obra. Uma mão de obra muito complicada, mal qualificada. A gente tem todo um processo de formalização e treinamento desse pessoal, que sempre deixa a desejar, mas é, enfim, uma aventura aí. E isso daí, quando chega na fábrica um caminhão, como aquele que está ali embaixo, isso rende 1% no processo de fabricação do óleo. Quer dizer, uma tonelada de madeira dá 10 quilos de óleo. Então, um caminhão desse pesa 15 toneladas, dá uns 150 quilos de óleo, que depois vai para o processo de refino e dá, então, em torno de 100 quilos do produto final. O produto final hoje está em torno de 80 euros no mercado europeu. A Natura aqui paga um bom preço pela questão da certificação. E um dos problemas que a gente enfrenta, e que é um dos problemas mais críticos para a gente, é que a gente fez um plano de negócio baseado no conceito de que o mercado seria sensível à certificação. E a gente percebeu que não é. Que não apresenta nenhuma sensibilidade quanto à certificação. A FSC ninguém quer saber, só a Natura. E o mercado europeu, agora, a gente foi certificado pelo EcoCert, que é um selo orgânico. É claro que a gente informou, parece que é um produto florestal, certificar como orgânico uma coisa florestal é uma coisa meio sem sentido, porque ninguém joga adubo na floresta nativa, nem pesticida, nem nada disso. Então, mas a questão do orgânico serviu para a questão de rastreabilidade, que é um dos itens também da lei de orgânicos. E a gente, então, a Simrise, que é a Simrise, está tateando o mercado para ver se o produto orgânico tem algum apelo lá para os clientes finais deles. São todas as grandes empresas de cosméticos do mundo, L'Oreal, Weissdorf, Avon, todo mundo consome isso. Mas eles, para a gente, não pagam nenhum diferencial de preço por isso. compram da gente e compram dos clandestinos que continuam fabricando seus nossos concorrentes.